E, obviamente, naquele momento a Polícia Rodoviária Federal não estava, isso também está sendo investigado, não estava com o afinco necessário para retirar. E diga-se de passagem aqui, as polícias militares atuaram em defesa da democracia, em defesa do Estado de Direito. Em todas as reuniões, os comandantes diziam, presidente, nós não vamos mentir aqui, 80% do nosso contingente vota em um determinado candidato. Eu falava, cada um vota em quem quer, para mim não interessa isso. E eles falavam, só que nós não vamos falhar a justiça eleitoral, podem ficar tranquilos, no dia da eleição não vai ter problema, não teve no primeiro turno, não teve no segundo, e logo depois as polícias militares retiraram, desobstruíram todas as vias. Obviamente, quem primeiro desobstruiu foi a Gaviões da Fiel. Todos se recordam, a Dutra estava obstruída, só foi a Gaviões da Fiel chegar, ó, ninguém, nem o choque causa mais temor que a Gaviões da Fiel. Eu acho que foi a Galoucura. A Galoucura foi sete minutos depois. Isso está no inquérito, então, eu vou certificar. Por causa do fuso horário de Minas, foi sete minutos depois. Agora, impressionante, as duas torcidas, a Galoucura foi primeiro, realmente. As duas torcidas apareceram, o pessoal, ó, nem brincou em ficar. Nem brincou, aqui na Dutra, tinha cara com moto que sumiu, largou a moto com chave, caminhão com chave, né? A polícia chegava, eles enfrentavam. Torcida organizada, não quer nem saber.